Bandeira à meia-aste na Casa Branca e muitos norte-americanos tristes pela morte de Ruth Bader Ginsburg. A escadaria do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, em Washington, foi o local de peregrinação de quem quis homenagear a vida e o trabalho da juíza. Alguns consideram RBG, como era conhecida, uma heroína. Ela foi a razão pela qual a minha mãe se tornou advogada, por isso cresci com sacos, camisolas e pijamas de Ruth Bader Ginsburg. Quando o documentário RBG saiu, vi-mo-lo todos os fins de semana. De uma forma estranha, sinto que era como uma avó para mim. A morte da juíza abre uma vaga no Supremo Tribunal de Justiça que o líder da maioria no Senado quer ver ocupada antes das eleições presidenciais de novembro. Neste momento, o Senado diz-nos que não vai respeitar os desejos para a justiça de Ginsburg. Viu que os republicanos no Senado fizeram a Barack Obama, disseram-lhe não vamos ouvir a sua nomeação para o Supremo Tribunal. O cargo de juiz do Supremo Tribunal é vitalício e só pode ser nomeado pelo presidente dos Estados Unidos.